Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje vamos mostrar para vocês, sabe o que? Como se poda a uva? Qual os detalhes na hora de podar a uva? Por que podamos? Para que é feita a poda na uva? Toda uva deve ser podada? Então, essas e outras perguntas a gente vai responder nesse vídeo Hoje iremos podar as nossas uvas do Sítio Vila Verde Umas novas, outras um pouquinho mais antigas E vamos dar algumas dicas para vocês Vem com a gente! Apoio Maninho Pneus, borracharia e troca de óleo Pneus novos e usados é na Maninho Pneus Então pessoal, estamos aqui com o meu sogro Esse é o sogrão então, gente boa E ele vai mostrar para vocês aí como a gente faz a poda dessa uva Essa uva aqui é a uva bordô, né? Que a gente tem, é? Isso, é a uva bordô Nós temos então nossas uvas aqui Todas na vertical Estilo cerca Olha só, só para vocês terem uma ideia de como é alguma das nossas parreiras aqui Ali atrás está a minha sogra Mexendo A gente está fazendo alguns canteiros no meio das uvas E aqui a gente tem, como foi comentado, a uva bordô E o meu sogro vai explicar para vocês aqui Mais ou menos qual que é o ramo que corta Vamos lá, Sanofre Tem que deixar de dois a três carocinhos para cortar aqui, né? Então, dois a três Vou mostrar para a pessoa o que é esses dois a três anezinhos aí Pega um para a gente mostrar aí para a galera Vou pegar esse aqui Um, dois, três Parece que a imagem não está pegando bem Aqui tem um, dois, três É de dois a três para cortar Então, o bracinho que abrir Vamos supor então, Sanofre, para o pessoal entender em casa A gente, ó, Sanofre está cortando aqui A gente tem o baraço da uva Onde que ela abre é tipo uma furquilhazinha Para o pessoal entender melhor em casa aí A gente conta então cerca de três anezinhos ali Ou três brotinhos De dois a três De dois a três E faz a poda Aqui E aqui Vai vir o broto com o caixinho daí Então, mais tarde vai vir o broto com o caixinho Vamos lá Só vai pegar outro aqui para mostrar para vocês, ó Um, dois, três Cortou Olha lá Um, dois, três Cortou Viu como é simples, pessoal? Vamos para mais uma aqui Ó, um, dois, três Cortou Só está tirando ali para não deixar Isso tudo serve de muda, tá, pessoal? Isso que está sendo tirado aí, ó Serve de muda, ó Olha o tamanho dessa muda aí Ó, então A gente poda elas bem rente Aos galinhos, ó Todas as bifurcaçõezinhas ali A gente deixa de dois a três Olhinhos, né? Ou gominhos Ou como você queira chamar E é cortado ali, ó Cortado ali Ano que vem Dali em diante Vai começar, então, a rasgar os novos brotos E também os caixinhos de uva A gente vai para um próximo Olha aqui, ó Mais um Cheinho Ó Vou mostrar aqui para vocês Ó, olha como é rápido e prático Ó lá, um, dois, três Cortou Estão entendendo, pessoal? Ali ele fez uma bifurcaçãozinha E Ó De novo Um, dois, três Cortou mais uma vez Bifurcou Saiu um galinho para o lado Conta três gominhos Três olhinhos E corta, ó Estamos hoje fazendo na lua Minguante, tá? Na minguante, tá, pessoal? Tem gente que gosta muito também da lua crescente Vou pegar um outro ângulo para mostrar para vocês aí, ó Um, dois, três Cortado Ó Um, dois, três Cortado Aí de novo, ó Olha o tamanho desse ramo aí Se a gente não fizer isso, querido A uva não vem com força Não vem bonita Dá uns cachinhos pequenos Minguadinho Olha aí, ó Isso aqui são pés de quantos anos, Sonofre? Tá, um ano Um ano Um pézinho de um ano a gente já está podando, tá, gente? Aqui eu vou Vou deixar estender esse gás Daí vou cortar mais na frente Ó, então se você quer estender um pouquinho mais a uva No caso aqui, meu sogro Ele está aí deixando estender um pouquinho mais E aqui na frente ele está fazendo corte Pertinho de um olhinho, ó Ó, pertinho do olhinho Assim, daqui desse olhinho vai rasgar mais dois brotos E a partir daqui a gente então estende ela um pouquinho mais, ó Essa é a poda, querido, de crescimento Para estimular as uvas a darem baraços grandes E estimular elas também a darem cachos grandes, ó Olha só, aqui temos Mais uma vez, ó Cortou E olha a quantidade de muda que sai Que sai dessas uvas Como eu falei para vocês aqui A uva bordou São ovinhas aqui de ano passado Que a gente plantou esses pezinhos Ó Ó, deixou também os gominhos E assim a gente estimula Ela a ficar mais bonita As pessoas não cortam Deixam como está E acabam muitas vezes Minguando o pezinho Ó, quando o pezinho está quebrado A gente corta também Vai deixar ela vir bonito A gente gostou desse sistema aqui, tá gente Sistema aqui vertical É, por ser mais fácil o manuseio Até mesmo para colocar a cauda bordalesa Né, outro E outras caudas aí de inverno Ela é mais fácil Não precisa estar indo por baixo E sem falar que a gente aproveita o meio O meio a gente aproveita Para o plantio Como vocês estão vendo aqui, ó Vou mostrar Vou dar um 360 aí para mostrar para vocês Essa parte de cima aqui A gente deixou como estrada Mas logo ali atrás Ali a gente tem plantado Então cebolas Olha a quantidade de cebolas Com abacaxi Nosso plantio também De cebolas Aí alho lá em cima Aqui a gente arou então Uma vez a terra Do lado aqui a gente arou Já colocamos folha Ó, meu sogro vai Vai para a próxima Vou mostrar várias vezes Para vocês não se perderem aí Tá pessoal Ó Ó Já Mais um pé podado aí Da nossa uva Estou com as costas aqui Para o sol Para mostrar para vocês Que o sol hoje Resolveu aparecer mais forte Aqui Ó Já está podada Nós vamos para a parte de baixo Para ver se vocês pegaram o jeito Estamos caminhando E mostrando um pouquinho Do nosso sítio Nossos pezinhos aí Nós vamos fazer um vídeo Daqui uns dias aí Da nossa uva branca Que ano passado A gente colheu Perto de uns 80 quilos de uva E Vamos mostrar aqui De novo Se eu pego Um outro ângulo Ó Esse aqui que se estendeu Se amarrou Se amarrou o arame O sonopre já vai deixar Só na ponta Isso você também pode fazer Com um dos galhos Caso queira né Não é bom fazer com todos né Sonopre Não ela fica fraca Ó Eu estou caminhando aqui Para vocês Esse aqui a gente arou Há uns dias atrás Rasgamos a terra Que a gente quer fazer Vários canteiros aqui Do outro lado ali Onde é que está o sonopre Aqui Meu sogro É A gente colocou já folhas Com esterco de galinha E vamos virar a terra Para fazer um canteiro Então todas as partes Vocês deixam com três A não ser que vocês Queiram estimular O crescimento De alguma Um galho Pelo menos Vocês podem deixar Um pouquinho maior E ano que vem Na bifurcação Que ele criar Vocês podem também Dar aquela podada A gente faz assim Dessa forma bem simples E sempre deu super certo De uma forma mais prática Para vocês Para vocês não se perderem Abriu a bifurcação No galinho Na bifurcação Vocês fazem um corte Parece que ela já está Querendo rasgar um pouquinho O broto Olha só Então pouco tempo Ela vai 15 dias Já estão todas brotadas Estendeu um galho A gente deixa Corta ele na metade Ou na ponta E o legal da uva Que ela vai se abraçando No fio Olha isso aqui Olha a quantidade De galho Aqui Enquanto ele está Cortando ali E vocês já pegaram A dica A gente vai mostrar também Como vocês já viram Nos vídeos anteriores O nosso sistema De irrigação Todas as nossas uvas Passam uma mangueira Assim por cima Dessa Essa mangueira do que? Você não vê? É um três quarto? Meia Mangueira de meia Gente Essa mangueira de meia A gente fez um furinho Bem em cima da uva E a gente coloca Então Aqui nessa ponta É Aqui nessa ponta Aqui ó Tem um registro E Lá em cima Lá no morro Tem Tem outra caixa d'água De mil litros Com outro registro Que abre pra todas aqui Então a gente consegue Irrigar todas as nossas uvas Diferente se for da água Do verão Do inverno A gente tem água na caixa Aí pra Não deixar as uvas Ficarem na seca E brevemente estaremos Ampliando Todas elas Pra parte Então É Das frutíferas Do nosso pomar Aí Todo o nosso sítio Irrigado Olha Essa aqui cresceu bastante Aí sonofre Ô Olha aí Essa cresceu bastante Aí Essa primeira uva Que eu podei Tem orientação Ó Eu Eu tinha medo Bah O pitoqueia tudo A minha uva Eu achava que não dava mais Que as vezes ia morrer E Ao contrário Ela Ela vem a brotação Parece que vem mais viçosa Daí Ó Mais bonita Então sonofre No início sonofre tinha medo De podar Porque podava bastante Pensava Poxa Pitoqueou tudo Mas aí ele aprendeu E viu que precisa Ela Ela precisa dessa poda Se não Não dá nada Queridos Pode até dar o primeiro ano Mas depois Não rende Olha Ele tem Meu sogro tá falando Que tem ali Um pé de uva De mais de Dez metros de comprimento E ela tem quatro anos E grossa né Depois a gente vai lá Ver mostrar pro pessoal Aí sonofre Meu sogro Ó Sogro Minha sogra É sempre ativa Aqui também no sítio Se não fosse ele Se a gente não Faria praticamente tudo aí São uma mão na roda Ajudam a gente Muito mesmo Olha o tamanho Do pezinho de uva E a gente precisa também Fazer a poda dela Gente Isso não tem tamanho Não tem tamanho Não tem idade Agora a gente vai pro próximo Essas aqui são pequenininhas A gente só quebrou um galinho E colocou Ó A gente vai ver se o broto Tá vivo ou não Gente Tá Descascou um pouquinho Foi um galho do ano passado Que a gente podou E jogou aqui no chão Só pra ver se dava E foi embora Esse aqui pro jeito Tá morto né Não Não Faz um mês Já tá rasgando o brotinho Foi plantado faz um mês Aqui tinha morrido Daí eu plantei esse galho Então aqui tinha morrido Faz um mês Atrás a gente plantou esse galinho Esse a gente não mexe Olha que legal O brotinho já tá rasgando Que show A gente fica olhando Um pezinho tão pequenininho Podando ele É a única forma De fazer estimular Ele crescer rápido Viu gente Meu sonho tava comentando Que em alguns lugares Não tem pedra Diz que a uva Ela ama pedra Então se você plantou A sua uva Ou vai plantar A sua uva Num lugar que não tenha Tanta pedra no solo Meu sogro ele vai dar Uma dica de como As pessoas fazem Vai lá Segundo o que me explicaram Que lugar que não tem pedra Assim abre um buraco De uns 50 centímetros De fundura Antes de plantar a uva E daí bota Umas duas pá de brita Embaixo Cobre aquela brita Com terra E daí sim aduba E planta o pé de uva Olha só que dica Sensacional Se você não tem pedra Pode ser então Brita Ou né E cascalho Qualquer coisa Que tenha Que tenha pedra Que tenha rocha ali Diz que as uvas Amam fazer a sua Sustentação Em cima De pedras Então Porque cavou 40, 50 centímetros Dá na pedra Aglês Daí só tem Uma camada De 40, 50 centímetros De terra Que é o necessário Para a uva Estender as raízes Ó Então a gente tem Nesse lugar aqui Nessa parte aqui Por isso a gente está Fazendo os murchões A gente escolheu Justamente para a uva Porque na parte de baixo Aí Meu filho disse que 50 Né 50 Daí para baixo Tem um pouquinho De pedra gresa Embaixo Então Para a uva Ela ama Porque ela espalha Suas raízes Olha aí que interessante Se você tem Um local Onde que tem Muita pedra Embaixo Dá para dar Uma repensada Para fazer O plantio de uva Aqui para vocês Terem uma ideia Do que que é A quantidade de folha Que a gente tem Guardado aí A gente pega as folhas Mistura na terra Passa a tobata Por cima E depois usa Essas mesmas folhas Para fazer uma cama Em cima Para não dar Mato Ou não vinha o brejo Ou não vinha as Arvas daninhas Olha aí Esse pé aqui de uva Meu sogro Diz que tem Quatro anos E de um Pezinho Olha O que ele se espalhou Na cerca Gente Olha isso aqui Não Vou até chegar perto Para mostrar Olha isso aqui Queridos Olha Quantidade Que ele se espalhou Na cerca Olha a grossura Esse ano Não foi tirado A casca Mas o bom Sempre é tirar A casca Mas a gente passa Aquele produtinho Que é o tratamento De inverno Se você não viu Vai ficar no link Da descrição E olha isso aqui Gente Olha Olha lá Ela vai subindo Vai subindo Vai subindo Até aqui No pé de goiaba Então ele fez Uma cama Aqui Um quadrado Para elas A gente coloca Alguns adubos Na volta E está aí Só para mostrar Para vocês O que a gente Coleu de uva Ano passado Aqui nesse único pé É fora de série E sem falar Que agora Com essa poda Ela vai estimulando mais Porque a quantidade Que ela está Nesse galho É um único galho Vou mostrar aqui Para vocês Olha aqui Bem de perto Um único galho A quantidade De uva Em quatro anos Que ela se espalhou Como eu havia Comentado com vocês Essa parreirinha Aqui de uva Com pouquinhos pés A gente colheu Então Mais de 80 quilos De uva Fizemos até um vídeo Da uva branca Da uva branca Acho que é Niagra que ele chama Se eu não me engano Posso estar errado Não sou conhecedor Muito das uvas E Deu tanto Que chegou a quebrar Os paus Que sustentam Então o nosso Parreiral E a gente Então resolveu mudar Esse pé Logo Daqui uns dias Hoje a gente Não vai podar ela Vai deixar Para daqui uns dias Que a gente vai fazer Então Cerca de Doze Doze moerões A gente vai colocar Aqui no chão E vai fazer Estilo vertical Vertical E vamos mudar Então essas uvas E a gente vai Podar elas também Queria mostrar Só para vocês Que Às vezes não precisa Ter muitos pés de uvas Para você colher Fazer aquele sucão Maravilhoso Ou até mesmo Degustar aquela sua Uva Aqui a gente Deixou ele bem Quietinho Esses pés Apenas colocamos Uma adubação De inverno Em volta delas E Passamos também Um produto A cauda Sufocáustica Nessa uva Aqui para matar Os fungos As bactérias E coisas nocivas Para Para o nosso Parreiral Então queridos Chegamos ao fim Do nosso vídeo E a gente quer Então agradecer Todo o carinho Todo o contato Que vocês tiveram Com a gente E mais uma vez Na poda de uva Como eu comentei Para vocês anteriormente Se vocês tem alguma dúvida Sobre a poda da uva Sobre adubação Sobre colheita Sobre manejo Coloca aí nos comentários Que se a gente não sabe A gente vai correr atrás Vai tentar fazer um vídeo Para tentar ajudar vocês Então seria isso Da poda de hoje Lembrando que A poda tem que ser feita Ou na lua minguante Ou na lua crescente E também nos meses Que não contém R Que é o julho Julho, agosto Setembro já não dá Setembro já tem R Então não tem como fazer a poda Então só estou dando Essa dica aí para vocês Para vocês então Fazerem a poda correta O manejo correto Para vocês terem Terem então Uma videira Super forte Assim como a gente tem Aqui no sítio Vila Verde Que com pouquinhos pés A gente colheu E quase 100 quilos De uva E sem falar as outras Que a gente tem aí E quando tiver na época De brotação Na época de floração Na época de colheita Tudo isso a gente vai fazer Vídeos mostrando para vocês Assim vocês terem uma ideia De mais ou menos Como é que é Morar no sítio Morar no campo Ter uma terrinha E cuidar das suas próprias Videiras Do seu Arraiar de uvas Tá bom queridos Um grande abraço Obrigado pelo carinho Obrigado por vocês Estarem até aqui com a gente Não se esqueça De deixar aquele likezão Se inscrever no nosso canal E maratonar os nossos vídeos A gente tem inúmeros vídeos Entre inúmeros assuntos Se vocês não encontrarem Algum assunto aí Relacionado a sítio A campo E assim por diante Coloca aí nos comentários Para nós Que a gente vai tentar Fazer um vídeo Mostrando aí para vocês Tá bom queridos Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima pessoal Parampampá Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.